Não posso tirar da cabeça esse amor tão longo Não posso imaginar você beijando outra boca Não posso arrancar do peito esta dor que fere, que machuca e dói Porque aquele seu perfume ainda tá grudado em nossos lençóis Teu lenço eu guardo comigo pra enxugar meu pranto Toda vez que penso em você, começo a sofrer e acabo chorando Te vejo nos meus pés, amor, na água em que bimbo você tá presente Imagino você no espelho, trocando a roupa, linda como sempre Te vejo nos meus pés, nadeiros, na água em que bimbo você tá presente Imagino você no espelho, trocando a roupa, linda como sempre Não posso tirar da cabeça esse amor tão longo Não posso imaginar você beijando outra boca Não posso arrancar do peito esta dor que fere, que machuca e dói Porque aquele seu perfume ainda tá grudado em nossos lençóis Teu lenço eu guardo comigo pra enxugar meu pranto Toda vez que penso em você, começo a sofrer e acabo chorando Te vejo nos meus pés, nadeiros, na água em que bimbo você tá presente Imagino você no espelho, trocando a roupa, linda como sempre Te vejo nos meus pés, nadeiros, na água em que bimbo você tá presente Imagino você no espelho, trocando a roupa, linda como sempre Te vejo nos meus pés, nadeiros, na água em que bimbo você tá presente Imagino você no espelho, trocando a roupa, linda como sempre Te vejo nos meus pés, nadeiros, na água em que bimbo você tá presente Tchau Tchau